Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando pra vocês. Galera, é o seguinte, demorou mas saiu, né? Demorou mas saiu realmente aí, eu tava querendo trazer esse método aí da gente usar o nosso slot mágico, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar explicar pra vocês aqui o que eu vou fazer nesse vídeo. Galera, eu vou ensinar vocês aí a usar o slot mágico, tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer um carro na estampa com roda F1, tá bom? O carro básico que eu vou usar aqui vai ser o Revolter. O que eu fiz? Eu peguei, fiz o Merger, né? Que tá funcionando, joguei a tonagem de um F1, joguei a tonagem de um Revolter. E eu queria colocar uma estampa nele, então a gente vai fazer com o slot mágico. Então a gente vai colocar uma estampa num veículo armado e manter as F1, né? As roda F1. Somente com o slot mágico dá pra fazer isso, tá bom galera? Aí se você quiser pegar de um amigo, enfim, eu vou querer fazer o meu. Eu tenho uma cor da hora na F1 e tal, então eu vou jogar uma estampa em cima. Tá? Então eu preciso ter o carro base, eu preciso ter um Revolter na F1 e preciso ter um Revolter com a estampa que eu quero jogar no outro Revolter com a F1. Vocês vão entender, vocês vão entender, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer aqui, tá bom? E claro, vai precisar ter o slot mágico também, tá? Vamos fazer o glitch de duplicação, a base é a duplicação. Vamos precisar ter o bunker, o centro de operação móvel, o complexo e os carros lá no complexo. Então eu vou mostrar pra vocês. Né? Eu estou usando mira livre assistida, a gente vai seguir amigos com o modo de mira diferente, tá bom? E vamos lá galera, vamos no tutorial aí, tá? O vídeo ficou grande, mas ficou bem explicado. Você vai entender de uma vez por todas o que vocês precisam fazer. Então aqui galera, inicialmente a gente vai deixar o carro base com a F1, que é o Revolter que está sem estampa, aqui no centro de operação móvel. Então a gente vai duplicar ele usando o slot mágico. Vocês vão entender, assiste o vídeo aí, não pula nada, assiste na calma que vocês vão entender. Então eu vou deixar esse Revolter na F1 aqui, tá bom? Ele é o carro que eu, esse carro aqui, eu quero jogar estampa nele sem perder a roda de F1, tá bom? Então vamos sair pro lado de fora, frisando que quando faz o glitch e deixar o veículo ali, a gente não pode chamar veículo pessoal, tá? Então aqui do lado de fora a gente vem em opções de ocultar aqui, pelo menos de interação. Em serviços, deixa todos em serviços personalizado ali, tá? Ó, ocultar fica apagado e personalizado fica aparecendo o serviço azul. Tem que deixar ali personalizado aparecendo o serviço azul, tá? Eu não posso chamar nenhum veículo pessoal meu, então eu vou me registrar de chefe e vou chamar o meu buzzer. Eu podia pegar um carro daqui ou ir até o meu complexo de a pé, tá bom? Não pode chamar veículo pessoal, então eu vou de buzzer mesmo, tá bom, galera? O vídeo tá bem editadinho, tá bom, pessoal? Eu tô jogando a voz por cima pro vídeo não ficar muito longo, então vai ter os cortes aí, acelerações, pra ficar o menor possível, porque esse vídeo tava uma hora e eu consegui fazer por volta de quase 18 minutos, tá? Então esse é o outro veículo base, é um veículo, é um revolter, tá? Com a roda, a estampa que eu quero, que é essa dólar aqui. Veja a roda, galera, ela era uma roda BN, então eu vim aqui na Los Santos e eu coloquei a roda de luxo, tá bom? Eu coloquei a roda de luxo originais. A número 2 aqui, Shadow, eu tirei minha roda BN e coloquei essa roda aqui, tá bom? Pra ela não tirar a minha roda de Fórmula 1. Esse aqui é o meu slot mágico, tá, galera? Eu já ensinei vocês como fazer, a gente vai deixar ele aqui também no complexo, tá bom, pessoal? Então esse aqui é o meu slot mágico, a gente deixa o nosso slot mágico aqui, tá bom? E vamos ali pro balcão da atendente. Galera, aqui a gente vamos... Não é que no PS4 vocês testem o modo de mira aí, vai na comunidade do canal, testem o modo de mira seguindo o amigo duas vezes lá. Na segunda vez mudou o modo de mira, aquele cara tá com a mira diferente, tá bom? Então vamos lá. Aqui no Xbox One onde eu vou gravar, eu vou vir aqui na aba de amigos, né? Vou apertar Start, amigos. E vou seguir aqui, vou clicar em um jogador aqui e vou clicar pra juntar. Eu cliquei e agora juntar seu jogo. Vou esperar essa telinha sumir aqui. Quando vir a telinha de Tem Certeza, eu vou apertar B. Se você tiver no PS4, aperta bolinha. Se sumiu o menu de pausa, olha lá, sumiu o menu de pausa, ele tá com a mira igual. Então não serve, vamos em outro, tá? Quando eu sair daquela tela de Tem Certeza, quando eu cancelar, tem que ficar com esse menu aqui de pausa aberto. Então eu vou aqui, ó, nesse outro jogador aqui. Olha lá, veio, vou cancelar, pronto. Esse jogador tem, a Demonica tem, ó, tá com o modo de mira. Eu vou em outro aqui, que eu vou achar uns dois jogadores. Vamos nesse outro jogador aqui, tá? Vamos seguir ele, cancela a tela. Olha lá, ficou com o menu de pausa. Então esses dois jogadores tá com o modo de mira diferente, perfeito. Então eu vou ali na minha aba de amigos, tá? É, amigos nos jogos, ó, porque aí fica já separado o primeiro aqui, é o que tem mais GTA. Então já vou achar com mais facilidade, tá bom? Então eu vou num dos dois jogadores que eu achei lá, tá? Vou na Demonica mesmo, tá bom? Cadê ela? Passou? Cadê o outro? Era um Bing, cadê eles? Aqui, 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 achei. Tá. Então vamos dar um salve aí, Demonica. Ela nem sabe que tá me ajudando, né? Ou ele, né? Vai saber. Enfim, vamos lá, um salve pra você aí. Vou clicar pra entrar no jogo. Eu sei que já tá com o modo de mira diferente, que eu já testei. Vai vir o primeiro alerta, eu confirmo, né? Apertando o A. E o segundo eu cancela apertando o B. PS4, confirma com o X e cancela com bolinha, tá? O círculo lá, tá bom? E demora, hein? Tá doido. Vamos. Aí, ó, veio. Confirma, cancela. Perfeito. Pronto. A gente tem que fazer isso, tá? Pra quando a gente vir aqui, ó, agora gruda com a frente da atendente, tá? Gruda de frente com ela aparecendo seta. A gente vai no serviço do mapa. Clica, vai dar o erro. Agora aperta a seta pra direita nessa tela de erro aí. Você vai escutar a atendente falando, tá bom? Agora você confirma e você vai ver que tá com o menu aberto. Agora, start de novo. O mapa vai no circulinho azul ali, na missão azul. Você vai confirmar e apertar BBBBB. Confirma, bolinha, bolinha, bolinha. Tá bom? Não é no PS4, tá? Então, vamos confirmar. E BBB, bem rápido. Confirmou, aperta BBB, bem rápido. Tá bom? É o meio, ó lá, ó. Deu certo, ó. É o mesmo esquema da duplicação. Vai ficar carregando ali sem o minimapa. Agora a gente vai entrar no slot mágico. Tá bom? A gente vai seguir o amigo com o modo de mira diferente, tá? Então, a base do glitch, desse glitch aqui, galera, é o mesmo da duplicação. Tá bom? Então, vamos lá de novo. Vou lá na demoníaca mesmo. Vou clicar pra entrar no jogo. Vou esperar a tela de alerta vir. Tá bom, galera? Na hora que a tela de alerta vir, eu vou segurar o botão de acelerar o carro, tá bom? No Xbox é o RT. No PS4 é o R2, tá bom? Então, assim que vir é o alerta, eu vou ficar segurando. Eu só vou... Aqui, ó. Segurei, ó. Botão de acelerar. Eu confirmo, cancelo e confirmo. Agora que saiu do carro, eu solto o botão de acelerar. Beleza. Se você não for expulso, galera, daqui, você vai até a sua atendente ou sai pelo teleporte de missão. Eu vou sair pela minha atendente. Eu não for expulso. Se você for expulso, vai direto pro seu bunker, tá bom? Então, eu já saí pela atendente com o buzzer de mesmo. Já vou pro meu bunker. Tá? Se tudo deu certo, o carro não vai sumir. Ele vai tá aqui. Tá, galera? Então, quando eu entrar aqui nesse carro, ele já vai ser o meu slot mágico, tá bom? Então, esse carro aqui vai virar o slot mágico. Olha lá, zerou a placa, tá? Então, galera, aqui é o seguinte. Esse vídeo aqui, ele já vai... Eu vou usar ele pra fazer um outro vídeo de criar sua placa zerada. Tá vendo que o slot mágico criou uma placa zerada naquele carro, tá? Então, vai vendo, ó. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. A gente larga o carro aqui. A gente entra no centro de operação móvel de a pé, tá bom? Então, não deu a opção de aparecer pra sair. Você vem jogar serviço rápido, atividade, queda de braço. Clica pra entrar sozinho. Circulou ali, ó. Um, dois, três. Vai lá e clica em jogar serviço rápido e cancela. Aí vai aparecer pra vocês sair aqui do centro de operação móvel, tá bom? Então, esse glitch aqui dá pra gente criar a nossa placa zerada também, tá? Se vocês quiserem, já bugam o comentário aí. Quero o glitch de criar a placa zerada, irmão. Que eu vou trazer pra vocês, tá? Então, agora a gente entra no carro de novo. E agora sim, entra no centro de operação móvel. Beleza? Vai dar armazém notado, porque o primeiro carro foi lá pro complexo. E esse aqui, que é o slot mágico, a gente tem que salvar e entrar com ele dentro do com. Tá bom, pessoal? Enfim. Então, esse aqui agora é o meu slot mágico, tá? Esse aqui agora é o meu slot mágico, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou sair com ele e vou no meu complexo coelho. Agora eu vou colocar esse carro lá, tá? E vou vir com outro carro pra dentro do meu centro de operação móvel, tá bom? Que seria esse aqui, galera, com roda esportiva aqui. Que eu coloquei... Esportiva não, com aquela roda de luxo. Tá? Então, esse aqui foi o carro que eu usei. Tá? Olha lá. Esse aqui é o meu slot mágico, tá bom? Placa zerada. Vocês querem placa zerada? Querem que ensinem como faz placa zerada, galera? Eu vou ensinar. Eu vou usando o slot mágico, tá bom? Então, agora eu vou com esse carro para o meu bunker, que é o carro que tem a estampa que eu quero jogar em cima daquele F1, tá? Eu quero só passar a estampa pra aquele carro. Mas, na verdade, o slot mágico passa placa, passa vidro, passa estampa. Alguns passam fumaça, tá? E outros passam buzina também, ó. E interior, tá? Depende do slot mágico, como ele foi criado, tá bom? Mas todos passam estampa, vidro e placa, beleza? Então, a gente colocou esse carro dentro do centro de operação móvel, tirou ele, vai largar ele aqui, tá bom? E agora, pela segunda vez, a gente vai fazer todo o processo de duplicação de novo. A gente larga o carro no bunker, sai, vai com o helicóptero, não pode chamar um veículo particular, senão o carro que está dentro do bunker vai sumir, tá bom? Então, bem editadinho aí, acelerado o vídeo, tá bom? Pra ficar pequeno. Então, mesmo esquema de novo, galera. Na cara da atendente aqui, a gente segue um amigo com um modo de mira diferente, confirma a primeira, cancela a segunda, fica de frente com ela. Apareceu a opção de dar seta pra direita nela lá. A gente já vai no mapa, clica no serviço, vai dar um erro na tela do erro, a gente dá a seta pra direita, tá bom? E depois, sem sair do menu, clica lá no serviço de novo, confirmou, aperta BBB e sai. Vai ficar assim, sem o minimapa, escrito carregando. E agora, a gente vai entrar no slot mágico novamente, tá bom, pessoal? A gente vai entrar no slot mágico novamente. É o mesmo esquema. Ficou nele, seguiu lá, confirmou a primeira, cancelou a segunda, confirmou a terceira. E aí, bugou, né, a gente foi expulso do carro, a gente sai pela atendente, tá? Eu sempre saio pela atendente. A gente vai voltar pro bunker novamente, tá bom? O carro vai tá aqui. É a mesma coisa que eu fiz da primeira vez, eu estou fazendo da segunda, tá bom? Vou deixar minha restauração no complexo, tá bom? Por quê? Porque agora a gente vai fazer o esquema de desligar a internet. Agora a gente vai criar o carro moda de um slot mágico, tá? Agora esse carro aqui virou meu slot mágico, tá bom, galera? Olha que loucura, tá? Então a gente larga ele aqui. A gente vai entrar no centro de operação móvel de a pé. Mesmo esquema de novo pela segunda vez. Nesse glitch a gente vai fazer três vezes aqui, tá bom, galera? Tá? Então a gente vai entrar no centro de operação móvel. Não apareceu pra sair. A gente vai criar um serviço ali. Na hora que tiver no 1, 2, 3, 4, 5, a gente cancela. Aí vai dar a opção de sair, tá bom? Perfeito. A gente vai entrar no carro. Agora vamos lá, galera. Agora é a hora que vocês têm que entender. Agora é a hora que vocês vão saber se o seu slot mágico tá funcionando ou não. Tá bom? Vamos lá. O que eu vou fazer, galera? Galera do PS4 já prepara a internet lá. Vai lá pra desligar. Dois vezes bota o PS e volta pro jogo. A gente do Xbox vai fazer o seguinte. Vai lá em configuração. Vai em geral. Configuração de rede. Tá bom? Já deixa ali no esquema também. Depois aperta o menu do Xbox e volta pro jogo. Galera, eu vou... Aqui já ficou a opção de configurar aqui pelo menu aqui de atalho. Tá bom? Beleza. Eu vou dar a seta pra direita, galera. Vou ficar na tela de alerta. Aqui pode acontecer duas coisas. Quando eu confirmar essa tela, pode ser que apareça a cutscene. Se aparecer a cutscene, você vai lá direto e desliga a internet. Se aparecer a cutscene, entra no com. Se eu clicar aqui e ficar a tela preta, a gente aguarda. Tá bom? Beleza? A gente só vai desligar quando aparecer carregando de laranja. Se der tela preta. Se aparecer a cutscene, corre e desliga a internet. Ó. Deu tela preta. Então aguarda. Olha lá, ó. Vai aparecer ali, ó. Carregando. De laranja, agora sim. Vai lá e desliga a internet. Nesse momento, tá? Se deu tela preta. Se aparecer a cutscene, na hora que aparecer a cutscene, você já corre e desliga a internet. Se der tela preta, você só desliga a internet quando aparecer carregando com o círculo laranja. Beleza? Desligou a internet, volta pro jogo. Apareceu conexão perdida. Agora confirma a tela de conexão perdida. E você agora volta e liga a internet novamente. Tá bom, galera? Ligou. Beleza? Agora a gente vai cair no modo história. Do modo história, a gente cria, tá bom? A... A sessão de convite. Como eu coloquei minha restauração dentro do complexo pra agilizar o trampo. Então, eu já vou aparecer ali e vocês vão ver. Vamos ver se deu certo, tá? O carro que vai estar certo, ele fica lá dentro do complexo, tá bom, galera? Então, ó. Chegou aqui no modo história. Start GTA Online. Sessão apenas de convite ou de amigo. Tanto faz. Aparecendo aqui dentro do meu complexo, tá? A gente vai lá pro local dos carros lá, tá bom, pessoal? Vamos pra lá. E aqui, galera, se tudo deu certo, vai estar o carro com a F1 e a estampa dólar. Olha aí, molecada. Deu certo, tá? Meu slot mágico tá funcionando. Então, esse aqui é o slot mágico. Se eu fechar o jogo agora, ele perde toda a tunagem. Some estampa, some roda. Só vai ficar a pintura dele, tá bom? Esse aqui é o carro base inicialmente que eu usei. E o que tá com roda esportiva, que tá com a estampa dólar lá, com a roda esportiva, não, de luxo, tá dentro do centro de operação móvel, tá bom, galera? Com dois carros F1, beleza? Veja que ele tá com a placa zerada. É meu slot mágico, tá com a placa zerada. Querem aprender como manter a placa zerada do seu slot mágico, tá bom, galera? Pra você poder usar e fazer emergir em outros carros, deixa na descrição aí. Na descrição não, no comentário. Galera, então eu saio aqui pro lado de fora, solicitei o veículo que tá dentro do centro de operação móvel e vou entrar com ele dentro do complexo. Então, o que que eu preciso fazer, galera? Eu não posso desligar o jogo, senão eu vou perder o carro que eu acabei de criar. Então, eu tenho que duplicar esse carro. Então, pela terceira vez, a gente vai fazer, galera, a duplicação aqui. Agora, usando esse carro, ó. Já peguei ele do complexo, cortei o vídeo e já coloquei ele dentro do centro de operação móvel. Então, eu vou usar ele pra duplicar. Eu tenho que duplicar esse carro, senão eu não vou ficar com ele, tá bom? Então, a gente larga ele aqui. Ele ainda é o meu slot mágico. Se eu fechar o jogo, eu vou perder. Se eu fechar o jogo, galera, eu vou perder todo esse trabalho que eu tive. Então, toda vez que você criar um carro aqui, nesse método que eu tô mostrando de duplicação, você precisa ou duplicar o seu slot mágico, que é esse carro que você criou, ou passar ele pro amigo. Tá bom, galera? Então, eu vou fazer todo o trampo de novo, mesmo esquema, só que dessa vez eu vou entrar nesse RH8, que é um carro gratuito aqui que eu já deixei no esquema, tá? Porque ele vai ser o carro que vai perder, tá bom? E aí, eu vou duplicar o slot mágico usando o RH8. Olha só. Placa zerada, agora pegou a placa do RH8. Beleza. Então, agora sim, galera. Agora eu tô fazendo o processo aqui de salvamento. Vou fazer uma duplicação normal. Só que eu dupliquei usando o RH8. Agora, esse carro aqui, pronto. Ó, salvei ele aqui. Perfeito. Já era. Esse aqui tá salvo, tá? Esse aqui tá salvo. Esse aqui é o meu carro. Esse ficou pra mim, tá bom? Agora, se tiver placa personalizada, galera, vocês põem na Los Santos pra não ficar com aquela numeração do RH8 que vocês fez o esquema. Então, esse aqui é meu. Tá? Tô voltando aqui pra dentro do complexo pra vocês entenderem o procedimento, tá? Então, ó. Vamos lá, hein? Pra vocês entenderem agora. Esse aqui é o meu, tá? Esse aqui é definitivamente é meu. Posso desligar agora que ele não some. Então, eu criei um carro com roda F1 e estampa do que eu quero. Então, esse foi o inicial, né? Que eu fiz pelo Merger. Esse aqui é o slot mágico. Se eu desligar e fechar o jogo agora, ele volta a ser um carro, um revolta normal, com roda original, sem placa e ântero, sem vidro, sem nada. E esse aqui é o carro primeiro inicial, que é o que tem a estampa. Porém, a gente colocou uma roda de luxo fazendo o esquema naquele outro com F1 pra criar, né? Um desse aqui, tá bom, galera? Enfim, vamos lá. Eu vou colocar esse meu slot mágico na última vaga aqui do complexo, tá bom, galera? Só pra me identificar, que eu vou comprar um carro por cima, tá? Vocês agora podem comprar um carro por cima do seu revolter. Se você usa a Karen Rebel como base, vocês comprem qualquer carro, tá bom, galera? Pra vocês sempre identificar que aquele ali é o seu slot mágico, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Esse aqui é meu slot mágico e a última vaga aqui, tá bom, galera? Então, assim, eu não vou comprar. Eu só tô mostrando pra vocês. Por quê? Porque dá pra gente usar o nosso slot mágico pra fazer uma placa zerada pra gente, tá? Então, aqui, ó. Vocês comprariam em cima desse revolter aqui, que é o slot mágico. Aí, pronto, acabou. Aí, quando vocês quiserem fazer outra coisa, é só fazer. Beleza? Galera, eu não vou comprar. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau.